Fala agora para os estudantes, olha só, atenção, a Universidade Estadual do Ceará está com inscrições abertas para cursos de graduação na modalidade à distância. No total, são ofertadas 1.260 vagas para diversos cursos na capital e no interior. Os candidatos podem realizar a inscrição exclusivamente pela internet a partir de hoje. Já os pedidos de isenção da taxa de inscrição podem ser feitos também somente pela internet entre os dias 3 e 5 de maio. A prova de conhecimentos gerais será realizada no dia 3 de julho.